Música Centro de Saúde Gleiro, lei e equipamento, dengue kit, atorhal o teste, para pacientes, cirane e berra tudo, sintomas. Música Diretor Serviço de Saúde e Município Hermera, Antônio de Deus Fátima, informa, Centro de Saúde Gleiro, lei e equipamento, dengue kit, atorhal o teste rápida para pacientes, cirane e berra, sintomas, bacazo, moras, dengue. Tamba durante o Centro de Saúde Gleiro, deteta o namoras, dengue, a mutu, lima, nulo, recintoulo, mai be deteta, li, uru, si, testeram, ne be precisa tempo, cleurituan, o de rei, ni resultado. Mai beho, dengue kit, profissional, saúde, cira, o paciente, bele, hatene, lalais, ni resultado. Ami abateho malation, provisormentene, suhu, 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 centi. Ami soja problema, baiha, testu dengue. Ami dengue kit, laiha. Entao, agora, nao, miusne, bimita halone, ita, koko, halol, liuhusi, ran. Nebe, maka, hasai, husi, tane, teknik, lapsera, paratun, ne, ita, bel, hatene, kata, ni,ane, positivo, kalai. Ami abateho, explica dit, kata, rata, rata, ne, ita, ni, a, paciente, siran, be, maka, maine, ita, ne, mede, siran, ita, ne, infrimeer, siran, suspeta, kata, siran, ho, ciri, kas, dengue, ni, dunia. Tansai, si, hino, si, dupui, siran, ia, kafuak, kafuak, miyan, balumos, e, ita, hatene, kata, koteeran. Ai, ne, signifika, kata, siran, ho, simptomas, has, ba, dengue, ni. Tama, ne, magita, koko, na, fati, nato, halen, intervensao, imediata. Iha, lorong, semane, din, laran, ami, koko, ato, halo, bahi, are, afitado, sirhan, safat, kero. Hatulean, niyan, nomos, ermeran, niyan, li, duhe, glen. Iha, glenu, ne, be, maka, tinan, tinane, sempresai, albong, bahi, sasani. Esforzo, ne, padramo, ministero da, saudi, ne, ita, regaim, hor, kususu, haore, urba, hira, diretor, saudi, hallo, ane, sforzo, parato, orienta, parato, halove, regaim, hor, kususu, kuh, bahi, fatin, siran, beh, makita, harihansa, beh, numru, kazu, ni, saemakase. E, denne, lao, hela. Autoridade, ane, san, saudi, iha, autoridade, ni, okos. Iha, autoridade, fó, suporta, vai, denne, parato, hala, halove, silvizio, denne, hodien, kato, nune, be, le, redus, v, numru, be, denge, siran, gora. O município de Armerato Oginloron resistiu a caso de Moraes Dengue que se mudou o clima de Ressin Lima, não matou na Inhat. Dados a nível nacional do Ministério do Saúde, o Timor-Leste resistiu a caso de Dengue Bessic Atosnen, no Ressin número 1, não é o que se convida. O caso de Moraes Dengue detetou o município de Sanul Resinida, Ressin número Hirakné, no município Dili, resistiu a caso de Ressin número 1, Efigênia Babu, Lamberto da Silva, GmN.